Música Esses deles, os orixás, foram dotados de grandes poderes. O domínio sobre o fogo, água, terra e ar. Os animais e as plantas, o masculino e o feminino. No início, eram muitas as divindades locais e regionais africanas. Tantas quantas são as cores da exuberante vida na África. Hoje, nas religiões afro-brasileiras, um pequeno grupo destas divindades permanece sendo adorado pelos homens. Por representarem todos os elementos essenciais à natureza e à vida humana. Os povos africanos produziram diversos mitos sobre a criação do mundo, das forças espirituais e dos próprios homens. A necessidade de explicar o mundo em que vivemos é praticamente tão antiga quanto a própria humanidade. Todos os povos antigos renderam culto às poderosas forças da natureza. Chuvas, trovões, mar, ventos, cachoeiras. Quando eu me iniciei, às sextas-feiras era o dia de estudo. E o estudo era diferente. A minha avó de santo se sentava e contava todas aquelas histórias. Entendeu? É Xangô, é Yansã, é o Ogum, o Senhor do Ferro. Um babalorixá é um sacerdote da religião yurubá, conhecida no Brasil como canoblesíce. Naquela época tinha uma senhora aqui chamada Jilu, minha mãe veio aqui, falou com ela, ela jogou os búzios para mim. Uma importante figura da organização do candomblé é o babalaô, aquele que se dedica ao culto do Ifá. Ifá, também conhecido como Orumilá, é o orixá da igreja. Exu, muitas vezes confundido com o conceito cristão do demônio, é na verdade uma força que torna possível a ligação entre o mundo dos humanos e o das divindades. Ele é o elo entre o céu e a terra. As divindades do panteão negro são princípios cosmológicos. O que é um princípio cosmológico? É um princípio de explicação. No Queto é Percém e no Angola é o Xumari. E essa árvore aqui? Essa árvore aqui é uma jaquira. Então, peço a vocês que lembrem sempre que Nova Iguaçu, na Baixada da Fluminense, Francisco Antônio... Vem de Nagoa e de Jeja. A nossa família, Sondalmé. E Bojubá. Nossa linhagem... E então, nesse momento eu posso dizer... Mojubá é todo bo deleca-leca, pra que eu possa conversar. Obrigado. O que é o meu Mojubá? O meu Mojubá é todo bo deleca. É Mojubá, é Mojubá. É Mojubá. É oi a dê, ele a ri onizê cara longe na ceuá. É oi a dê, ele a ri onizê cara longe na ceuá. É oi a dê, ele a ri onizê cara longe na ceuá. E Ansan é a orixá das cores vermelha e branca, que rege o vento e os temporais. Uma antiga lenda africana conta que certa vez Xangô, o marido de Ansan, a enviou para uma aventura na terra dos baribas, onde a deusa deveria buscar para ele um preparado que dava o poder de cuspir fogo. A deusa, ousada que era, bebeu o preparado e adquiriu o poder. Mais tarde, os africanos fariam cerimônias com fogo para saudar divindades como o Ansan. E para isso, usavam o acará, um algodão embebido em azeite de dendê, num ritual que lembra muito o preparo de uma comida que nos é bastante conhecida, o acarajé. O acarajé nosso de cada dia é, na verdade, o alimento sagrado de Ansan, também conhecida como oiá. Esse aqui é o bolinho, o acarajé já pronto. E no acarajé nós colocamos o recheio, que é o vatapá, camarão, caruru, salada. O acarajé, que é mesmo de origem africana. O acarajé vem dos nossos antepassados, né? Sou uma mãe responsável pelos filhos de santo. E também responsável... Os artistas afro-brasileiros, como Abdias Nascimento, não só foram buscar inspiração na tradição africana e em sua espiritualidade, como integraram valores estéticos do continente de origem à sua obra. O envolvimento morto em 1991, mergulhou fundo nos signos do candomblé e nos emblemas dos orixás nagôs para criar grafismos geométricos que renovaram o cenário artístico da Bahia no final da década de 40. A Casa do Alacá foi criada no intuito de resgatar as tradições. Obviamente, é um substrato com notações religiosas. Aqui a cidade já é um celeiro de culto africano, né? Aqui tem... Existem muitos candomblés, né? E tudo isso também incentiva que a pessoa... No sentido, é difícil separar arte, religião e vida. Aí eu aproveitei esse trabalho, essa madeira, e fiz esse belíssimo trabalho que é a escrava de Oxum. Sabemos que Oxum é dona das águas doces, né? Ela é das águas profundas. Protege juntamente com a... Se espalhou pelos quatro cantos do Brasil, formando novas expressões culturais, genuinamente brasileiras. Um dado interessante também, que é importante ressaltar aqui, é... Camaracascudo... Sempre ligado a terreiros de candomblés, né? Na verdade, os afoxés são chamados de candomblé de rua, né? Sempre saíam de terreiros, né? Surgiu o afoxé, filhos de Gandhi. Grupo de estimadores resolveram... Inspiraram em Mahatma Gandhi e resolveram criar... Os mundos físico e metafísico. Grande parte das coisas que eu conheço, se deve a um mestre que vive, né? Sobre as civilizações africanas, relaboradas, não é? A dinâmica da sociedade. Música Música Obá, orixá guerreira, disputava o amor de Xangô com Yansan e Oxum. Obá sentia o corpo arder de ciúme ao ver o seu amado tratar Oxum com gestos de atenção e carinho. E passou a imaginar que sua rival colocava algo na comida para enfeitiçar Xangô. Certo dia, Obá foi à cozinha disposta a descobrir o mistério de Oxum. Oxum, percebendo o ciúme de Obá, resolveu pregar uma peça na guerreira e mentiu. Obá disse que seu tempero era, na verdade, disse que seu tempero era, na verdade, um pedaço de sua orelha. Obá, então, pôs um pedaço de sua própria orelha na comida e serviu para Xangô, que rejeitou o prato. Obá se deu conta que caíra em uma armadilha e, desde esse dia, cobre sua orelha enquanto dança na presença de Oxum. Os sentimentos humanos sempre estiveram presentes nas lendas dos orixás e na tradição oral africana. Sentimentos que, mais tarde, viriam contar outras histórias. Histórias escritas pela literatura negra no Brasil. Sou rebelde, ressentido, retraído. Sou do gueto, sou do canto obscuro. Esses homens livres negros, que eram pouquíssimos, dentre eles, surgiu aqui, ali, o escritor. Construção de uma consciência racial. Primeiro, ela foi muito forte. A cruzada do patrocínio, uma literatura política. Foi a matriz mais profundamente influente. Uma aprendizada, assim, repetitiva. Nós fazíamos aquilo que as pessoas mandavam fazer e nós fazíamos com muito respeito. A língua é ficcionalizada. A grande ficção da literatura é a ficção da língua. Quer dizer, ninguém fala a língua que um grande escritor escreve. É diferente sátira aos costumes da época. Nada escapou ao autor. Os políticos, a guarda nacional, os privilégios da igreja, a impunidade dos poderosos e o racismo. O poema Abodarrada é uma crítica ao termo bode, o nome pejorativo com que os brancos se referiam às pessoas negras como Luís. Diz o poema, Hão de chamar-me Tarelo, bode, negro, monge belo. Porém, eu que não me abalo, vou tangendo o meu badalo, com repique impertinente. O Abodir do Nascimento fundou o teatro para que pudesse mostrar que... Ao longo de sua existência, o TEM trouxe uma nova perspectiva para o debate em torno da questão do negro no Brasil. O século XX vai sendo no seu início, nos anos 20... TEM trouxe uma nova perspectiva para o debate. O que é isso?